Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Construindo com o Depósito do Carioca. Rapaziada, a loja tá muito louca, tá? Fizemos uma reconstrução aqui e adaptação porque nós já saímos da casa onde a gente morava e já estamos morando lá na casa que a gente tá construindo. E entregamos o ponto e estamos economizando mil reais de aluguel por conta de ter saído da casa. Aqui tinha uma parede, não sei se você lembra, já tapou a parede, falta rebocar, passa, a geladeira de gelo ficava lá atrás, agora ela tá aqui na frente. Agora tá assim, ó. Tem uma geladeira de gelo ali embaixo, geladeira de refri, geladeira de litrão, geladeira do gelo, geladeira de long neck e geladeira de refrigerante. Isso aí. E abrimos uma porta aqui pra aumentar um pouco o depósito. Mas esse não é o intuito do vídeo, de mostrar que a gente aumentou a loja para dentro dela mesmo. Porque a gente tinha o estoque lá fora, né? Agora a gente tá aqui dentro, né? Da própria loja. Abrimos uma porta onde era o nosso quarto ali. Nós abrimos uma porta, né? E agora fizemos depósito, né? E aqui, ó. Deixa eu virar a câmera pra mostrar. Esse é o verdadeiro vídeo que eu queria fazer pra vocês. Trocamos o expositor aqui, da Souza Cruz. Esse era bem antigo, eu ganhei, tem muitos anos, né? Esse expositor aqui da Souza Cruz. E hoje, graças a Deus, o instalador veio lá do Rio de Janeiro para cá, para fazer a instalação deste expositor. Que é pequeno, porém muito bonito, galera. Olha só que lindo. Top, muito funcional. Não tive como colocar lá na frente, porque lá na frente tá muito apertado. Deixa eu mostrar pra vocês. Muito apertado, muito apertado, muito apertado. Não teríamos espaço, né? Porque tem muita mercadoria aqui. Não teria como colocar. E olha só. Não tem espaço. Realmente não tem lugar pra colocar dentro da loja. Olha só. Então, por isso, não tinha como colocar aqui. Tivemos que colocar aqui dentro. Ainda não demos um acabamento, tá? Nessa porta. Mas vamos acabar ela. Botar o marco aí no lugar, né? Pra não ficar esses buracos. Pra ela ficar certinha e ficar bonitinha. E esse expositor é muito funcional. Ali do lado fica a tabela de preço. Se você quiser vender na tabela, o preço tá ali. E aqui ele funciona da seguinte forma. Colocamos o cigarro. Coloquei o que já tinha aqui, né? Vai chegar cigarro na sexta-feira. Você bota a mão aqui, ó. Ele abre. Você abastece o cigarro. Você fecha. A pessoa pediu um look strike. Eu venho aqui, ó. Peguei o look strike. O de cima cai. E você coloca no lugar. Olha lá. Coisa linda. Embaixo funciona da mesma forma. Olha. Abaixo. E levanta. Você pega o cigarro. Entrega pro cliente. Levanta. Pra abastecer o cigarro. Galera, e esse expositor é muito funcional. Muito importante pra gente poder armazenar nosso cigarro. Cara, ficou muito top. Achei muito bonito. E eu preciso levar ele lá pra frente. Ainda não sei como. Mas eu vou dar um jeito de levar esse expositor lá pra frente. Né? Porque quanto mais a visibilidade do produto, mais ele vai se vender. Esse cigarro é um negócio que vende rápido. Vende fácil. É só ter. Ainda mais agora com um expositor bonito desse que ele chama a atenção. Essa luz que tá aí. É a luz do... Desse negócio aí que eu esqueci o nome. É a luz desse negócio aí. E aí tá refletindo um pouco ali. Mas então. Depois de muito tempo conseguimos ganhar um expositor da Souza Cruz. Eu já trabalho com a Souza Cruz. Tem mais ou menos... Vamos botar aí uns 7, 8 anos. Que a gente vende. Já tive 3 expositores. Esse é o terceiro expositor que eu ganho deles. Depois de muito tempo. Eles me deram um agora. Graças a Deus. Chegou uma horinha mesmo. Ficou muito bonito aqui nessa parede. E aqui galera ó. É um pouco do nosso depósito de caixa. Coca-Cola. Caixa de vinho. Refrigerante. A gente ainda tá se adaptando. Tem um pouco de carvão aqui. A gente tá se adaptando ainda com espaço. Porque ficou muito bagunçado. Esse aqui era o guarda-roupa onde eu tinha meu quarto. E não tive como tirar. Porque não tem onde colocar. Aí tem um cigarrinho ainda aí. De detergente. Copo descartável. Tamo guardando algumas coisas aqui dentro desse guarda-roupa. Ainda tá vazio ó. Sacola. Tem sacola ali. Tem algum lugar lá embaixo. E devagarzinho a gente vai se organizando. E arrumando as coisas direitinho. Né. Mas isso foi a intenção do vídeo hoje. Jogando esse expositor fora. E agora recebendo esse novo. Que coisa linda papai. Gostou? Dá um like. Curte aí. Acelera. Vem comigo. Tamo junto. E vamos pra cima. Tchau.